Fala aí galera do canal, estamos aqui no Pinheiro Supermercado Eu já entrei lá dentro, né, a encrenca com o Juan tá procurando lá uns biscoito zero, NSK zero Pra viagem amanhã, aí eu decidi filmar aqui só pra ter alguém comentando Eu sei que era um comentário de vocês, se é a encrenca É, falar nisso, tá mandando foto É, aí eu decidi filmar aqui pra mostrar os outros carros aqui a vocês, né O Renegade tá aí zerado, vocês viram o último vídeo, né Eu dei um polimentozinho nele com massa, pessoal Ó, ficou até um pouquinho... Eu tava com um pouco de cera Já tô... Já tô achando que o que eu fiz foi ralar muito Porque a câmera é tão, né, mostra tanta perfeição Não sei se é a massa, eu tô vendo assim, muito cinzento aqui Ó galera, fui passar... De manhã eu mostro a vocês Não sei se foi eu, ou se é todo esse tempo já que tá sendo usado Olha, tem muito risquinho Depois eu dou uma cristalizada lá na quer-quer ou algum canto Ou deixa assim, como eu disse Se você for ligar pra isso Eu tentei tirar aquele... Vocês viram no vídeo passado? Tentei tirar um arranhão aqui, tinha um aqui Eu pulei tudo, né Tirei aquele retrovisor do outro lado Ó, aqui ficou perfeito, ó Ficou só um branquinho aqui Tá vendo? Tem um branquinho bem aqui, ó Aqui na porta tava escura Eu pensei que tinha tirado, mas parece que deu na lata Mas ele é bem branquinho Talvez na politriz saia Eu tenho que comprar uma máquina da queda Tirei... Ou melhorei, né Tinha um branquinho bem aqui, ó Ficou zero Ainda tá um pouquinho aí, ó Eita, eu tô caindo aqui com esse batente Ah, eu não sei se é porque A gente tá debaixo de uma luz É de noite, né A gente tá procurando Eu tô vendo muito risquinho, mas Tô vendo até que eu não tirei a cera direito A massa de polir É que melhorou Eu passei só a mão, ó Eu acho que eu não tirei direito Foi a massa também Ó, galera Trailblazer Altura ou nada, bicho Sete bancos, né A gente veio todo dia na rua Nem lembro que é sete bancos Foi lavada hoje também Pelo pneu aí, ó Tem a lameirazinha Tem a câmera de ré A toro eu acho muito pequena Essa porta traseira dela Esses vidros muito pequenos Apesar de que a nova Tá com aquela tela Muito legal, né No próximo banho Ele vai vir mais zerado ainda Isso aqui vai vir mais polido O motor ela esqueceu Mas não tava tão sujo Eu acho que Hoje é sexta, né Sábado amanhã Saiu seis horas da manhã Vou pegar a Laoni agora Ela vai dormir em casa Pego o Juan cedo Oito e meia Já estamos em Fortaleza Comer a tapioca no caminho Eu acho que eu vou filmar o caminho Tem gente que gosta, né Não sei como é que tá a memória do celular Eu tô tentando passar esses vídeos aqui logo Aí Beach Park Eu vou mostrar lá na Na prima dela Que eu falei já Que eu passei o Réveillon lá, né Vou ver se eu mostro a vocês Bem na piscina Que a encrenca tinha feito apagar o vídeo Passei três dias lá com o pai Eu tinha esse sonho Há dez anos que Ele não sai com a gente, né A nossa família só se vê Quando falece alguém Ou Até que quando eu ia comprar Quando eu fui comprar o meu Gol 2007 A gente dormiu lá A gente ia pra lá procurar os carros, né Naquele tempo não tinha internet Era o Orkut, né A gente tinha que ficar lá Pechinchando lá mesmo Passava dois, três dias pra Tinha ver se Já esperava o carro pra receber, né Pra emplacar Hoje Hoje não Hoje No tempo que tinha carro pronto entrega Já era sete dias com o Detran, né Aí compensava ir embora E voltar pra receber depois Aí hoje mesmo Não sabe nem como é que tá, hein O carro é setembro pra chegar Seis meses, sete Com o Detran Não sei se é mais ligeiro Tô chateadinho Que eu tô vendo aqui na luz, pessoal Olha, tinta contaminada Tem uns raladinhos Tem a massa Eu não sei se é porque é de noite Ou se foi eu que estraguei Ou se amanhã sai Por isso eu gosto de usar assim Se eu tivesse uma água aqui Eu já ia molhar aqui já Pronto Graças a Deus Mais uma vez Como eu disse, né Eu troco de dois anos e meio Três anos Entrego na concessionária E pronto E se não entregar Nada Como é que eu posso dizer Nada pode ficar impecável Pra sempre, né E tudo na vida tem jeito Era isso que eu ia dizer Passa outra pintura pro cima E pronto Dá um polimento Na politriz Um exemplo Se fosse uma coisa Séria, né Tá aí Tô usando Tem uma marchazinha aqui, ó Não foi eu não Essa daqui Se for lambecar, menino Saiu Toro ali Tá meio empoeirado Essa S10 É da minha cara Eu tinha uma preta, né Peguei duas executivas Vocês já estão cansados De ouvir essa história Ó, um Renault O Renault é bonito E bom São os tanques de guerra Esse daqui é o Sandero Ó, preto Nunca tinha visto assim Um modelo novo Aí eu peguei as duas executivas Peguei uma branca dessa Não, não foi dessa não Foi antes dessa Pelo ar aqui que eu tô vendo Peguei de aniversário, né Aquela de 100 Não, já era 200 cavalos A preta foi 180 Essa aqui já é igual a nossa A frente nova Aí eu peguei Outra igual a essa Sendo Raiká Outra igual a nossa Atrela blazando ali, ó Alta, sete bancos Retrovisão cromada O velho hoje Eu vou também Falou que ia pra Fortaleza Eu falei que ia pra prima dela, né Não falei de parte Aí ele vou também Aí disse que tem vaga não Se tivesse sete bancos Já ia, né Vai eu, Juan Amiga, Lauana E a encrenca Cinco pessoas Por isso que é bom sete bancos Já cabia o velho Tinha outra vaga pra geraraco Ou alguém E chegando lá na casa das pessoas, né Vamos no shopping Aí tem duas pessoas lá, né Três Tem três bancos a mais Aí vai Enfim É É show O raik de teto Já não dá pra armar a rede, né Aquela função que a gente Que a gente usa Porque ela não é Não é vazada assim, ó Ela é Ela é toda colada Ela não é assim Flutuante E é muito forte essa barra, viu Normalmente na S10 E Treblades Tem uma vizinha 75 quilos 100 quilos Toda vida eles esquecem Essas paletas De limpar Voltei lá Vocês viram, né No vídeo passado Ó, o cara Nem passou aqui em cima ainda Olha como ficou E eu nem vi também Fico chateado, viu Com essas coisas Na próxima vez Vou lá em casa Eu passo o cremezinho Ó a outra lá Aí Se me der coragem Eu peço Eu vou lá em casa Do outro lado E pego Vai me derrubar esse bicho Palio quente Foi a última saída de linha Das peruas A estrada é muito boa, viu Por isso vende Tem fecho de mola É bonita Aguenta o tranco Tem o blazão aí de novo Corolla Brad Pitt Preto Classique Etios Export Sai de linha Bonito Oroque Gol Montana Os três Quatro carrinhos de mão Aqui no meio dos carros O cinema ali Estava Matrix Passaram as três semanas E uma aranha E hoje Está tendo Pânico Sing 2 E Eduardo e Mônica Rapaz Esses bichos Não me derrubaram Viu Pessoal Tem Sete carrinhos Aqui no meio Tem até o YouTube Music Aqui no relógio Muito bonito Retrousa cromado Pneu grande Bom galera Vamos para frente Foi só para mostrar aí Tentar mudar o nosso cenário Mostrar os carros Carros diferentes Chegou um arranjo Tem cara De ser gasolina O som está estranho Mas já é vinho Vai parar aqui Foi só para mudar o cenário Mostrar os carros diferentes E contar que a gente está ali Comprando ali Nescao Zero Filito As coisinhas para levar No Beach Park Amanhã eu filmo a viagem Eu acho que a gente não vai parar Naquele canto Que eu sempre almoço Pois eu vou 6 da manhã Talvez seja no Cacique Um caldo Uma tapioca A gente chega lá na prima dela Já almoço 10, 10 e meia 11 A gente já desce para o Beach Park E 12 e meia Já está lá dentro Uma 12 e meia Uma hora Aí 5 e meia A gente sai Eu acho Eu acho que o plano é isso Curti o posto praia de noite Não sei se tem alguma banida por lá Dá para ver aqueles carros Vocês já sabem como é E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo René Black Está Zero de novo Tirando os detalhes Aqui que eu estou vendo Mas eu acho que é só a massa Ou é a luz Não sei Vocês viram no vídeo anterior Que ele estava zero Está aqui No próximo banho E o sol Vai estar Ele some tudo isso aí Mesmo que tenha acontecido alguma coisa Olha aí o Thales Olha o coração Como é que ficou hoje Pessoal Que eu fui polir o carro Aqui Meia noite Né Zero Zero Seis da manhã Sete Oito horas Acordei Aqui começou a ficar fragmentado Aí Dezoito horas Seis horas Olha a encrenca aí Aí Cinquenta batimentos O mínimo Deu cento e trinta e sete Quando eu pulei o carro Estou precisando fazer exercício Com esse relógio aqui Eu vou correr todo dia agora Já tenho esteiro em casa Mas eu vou pegar Naquela Naquela avenida lá Segui o nosso amigo Paulo César Da F800 Todo dia Todo dia ele corre Seis quilômetros Parece Ou é Treze vezes por semana Aí eu dei um polimentim Só aqui Aqui O coração Cento e quarenta Tem uma notificação Sexta-feira Dia quatro Vinte e cinco De bateria Vou já carregar Oito e quarenta Quase Mensagens Gravador de voz É isso aí Muito satisfeito Com esses dois carros Esse celular Com a câmera Top Graças a Deus E esse relógio Procurar emagrecer agora Pagar tudo Saúde Não tem vida melhor Acertando essas três coisinhas E você também consegue Pessoal E eu torço Para que todo mundo comenta Um dia eu chego nesse carro Um dia É só honestidade Trabalho Torcer todo dia Orar Que dá certo Pessoal Não percam a fé Desejo tudo de bom a todos Lá vem a encrenque rua Cheio de sacola Espero que tenha gostado A gente se vê no próximo vídeo Valeu pessoal Cervejinho Chiletinho Aqui ó Duas coisas R$ 500 Tuas coisas é caro Sério Me deu R$ 30,30 Dá só R$ 100 Sim Fiz níquel Chilito Fiz níquel Vai passar Vai ser carestia A gente sai R$ 6,00 R$ 5,50 Já é para estar no ponto Eita Eu vou provar Só uma bolachinha Deve dar ajuda E eu também Tu vai Peixe Essa que nós vamos comer Metade Eu decoro demais Isso Que eu estou de jeito Eu vou comer Uma dessas Vamos comer agora Valeu pessoal Próximo vídeo A gente bate mais um papo Fui